Bom dia. Bom dia. Tá bom. Eu vou dar início à reunião. Quero cumprimentar e falar bom dia a todos, os que estão no anfiteatro, os que estão aqui junto conosco na sala do audiovisual, o professor Savassi, o professor Geraldo Brasileiro, muito obrigado pela presença, Luísio e o Leandro, que é o nosso hoje discutidor da patologia. Eu preciso da ajuda para colocar a minha tela. Bom, então vamos começar a reunião. A apresentação clínica será feita por mim, pelo doutor João, que está aqui, porque vai comentar os dados de radiologia. A seguir, o professor Aloísio e o residente, o doutor Leandro, irão apresentar a parte da anatomia patológica. Então, o caso de hoje é uma paciente internada na enfermaria da clínica médica, do HU, em julho de 2023. Essa paciente, foi junho, não, é julho, perdão. Ela passou aqui em junho, depois, em julho é que ela foi internada. Uma paciente do sexo feminino, de 38 anos, é uma paciente que tinha uma união estável e era da cor preta. O motivo da internação aqui na clínica médica era de uma piora da fraqueza muscular há duas semanas. Essa paciente referia a dois meses ter iniciado um edema facial associado a rubor e descamação da pele. A distribuição desse rubor, se era em pálpebra, se era na região malar, não ficou muito bem caracterizado. Somou-se a esse quadro, dor por todo o corpo, caracterizado por mialgia intensa e artralgia de grandes e pequenas articulações, seguida de fraqueza progressiva, chegando a não conseguir mais deambular há duas semanas da internação. Desde o início dos sintomas, essa paciente notou aparecimento, além daquele rubor facial, de manchas hipercrômicas na pele do tronco, principalmente no colo e em dorso e membros superiores. Ela apresenta febre diária de 38 a 39 graus e perda ponderal de 20 quilos nesses dois meses e tosse seca a um mês. Nesse período, o que nós achamos é que foi muito próximo da internação, ela procurou um outro serviço médico e foi medicada com corticoide, segundo o que está anotado no prontuário, 60 miligramas de prednisona, para uma paciente de aproximadamente 60 quilos. De antecedentes, então vou voltar um pouquinho. Então, era uma paciente com maquiagem muscular, vamos lembrar um pouquinho do quadro. De antecedentes, a paciente negava conhecimento de comorbidades prévias, negava uso de medicação de uso comum ou contínuo, tinha um parceiro com diagnóstico de tuberculose há quatro meses. O paciente se apresentava ao exame físico em regular estado geral, lúcida, orientada no tempo-espaço, hidratada, nictérica, a cianótica e taquipineica. Um glasgo de 15, força motora grau 5 nos membros superiores, porém não sustentava os membros inferiores a 90 graus contra a gravidade. A sensibilidade e a motricidade estavam conservadas. Apresentava um edema facial periorbitário e dos lábios, uma descamação e hiperemia da face, da pele da face. Orofaringe sem lesões e apresentava, como a gente está mostrando nessas figuras, a presença de máculas arrocheadas, bem delimitadas em membros superior, esquerdo e dorso. Então a primeira foto é do membro superior, vocês estão vendo ali a fossa cubital e onde tem um band-aid e essas manchas hipercrômicas em braço e antebraço e aqui na face, na região proximal do braço uma descamação. E no dorso, ali o que a gente está vendo é o ombro da paciente, uma mácula, uma mancha que nos pareceu infiltrada, hipercrômica, com outras lesões ao redor. Apresentava ainda o exame físico múltiplos linfonodos axilares, bilaterais, principalmente à direita, eram aglomerados de um centímetro, mais ou menos, cada gânglio e ainda mais, dois submandibulares à direita e um à esquerda. E a paciente apresentava evidente fenômeno de Reynaud, mostrando as três fases. A pressão arterial era 90 por 70, a frequência cardíaca de 90, batimentos por minuto, a frequência respiratória de 19, a saturação em ar ambiente de O2, 94 ou 97 por cento e a temperatura no momento da internação, 36 graus. A ausculta pulmonar cardiológica era normal e a ausculta pulmonar mostrava murmúrio vesicular bilateralmente presente, com estetores crepitantes e raros sibilos na base esquerda. No abdômen apresentava uma hepatomegalia, o fígado era palpável, em dolor até 3 centímetros abaixo do rebordo costal. Esse exame é um pouco, esse slide é um pouco cheio de dados, eu vou ler com calma. A hemoglobina inicial era de 12 gramas por cento, leucócitos 2.240, com uma linfopenia de 511. A relativa era normal, mas absoluta pela leucopenia ficava linfopênica. Presença de linfócitos atípicos, plaquetas 141 mil por milímetro cúbico, VHS de 55 na primeira hora, reticulócitos baixos. Na hematoscopia aparecia anisocitose, poiclocitose, microcitose discreta e presença de emassas em alvo. A ureia, a função renal inicial era normal, eletrólitos normais, o proteinograma mostrava uma albumina de, perdão, é 3,21, a bilirrubina normal, TGO e TGP, eu coloquei essa interrogação em vermelho porque o resultado foi solicitado, foram solicitadas essas duas enzimas, mas o resultado não veio porque estava hemolizado. A fosfatase alcalina de 594, gama GT de 1.335, uma CPK de 1.638, um DHL de 2.200 e um TSH normal, vitamina B12 e ácido fólico normais, uma proteína C reativa inflamatória também baixa, um complemento bastante consumido, 24 miligramas por decilitro, para o normal de 90 a 180, e um C4 também bastante diminuído, menor do que 6 miligramas para o normal de 10 a 40. O fator reumatoide era negativo, o FAN veio com um padrão citoplasmático, pontilhado fino, denso, maior do que 1 para 640. O eletrocardiograma era um ritmo sinusal, sem alterações, com uma frequência cardíaca de 92. Foi submetido a um painel viral que foi negativo, junto com o COVID, e as sorologias para hepatite C, hepatite B e sífilis eram negativas. Não, peraí. Vamos apresentar agora, o doutor João vai apresentar, porque isso foi feito logo no início. Bom, aqui, bom dia a todos. A gente está vendo, então, a tomografia de tórax, sem contraste, na janela mediastinal. Pausa um pouquinho, consegue? Ah, você retoma, né? Deixa eu ver. Pode descer. Isso. Tá. Pode descer mais um pouquinho. Pode pausar. Bom. Aqui a gente vê, nas axilas, principalmente aqui do lado esquerdo, uma linfonodomegalia com uma alteração de inflamatória, um edema no tecido adiposo ao redor desse linfonodo. A gente vê outras linfonodomegalias proeminentes também na axila do lado direito. Mas a gente não vê linfonodomegalias no mediastino. Tá. Dando o abdome superior, precisaria medir aqui, mas parece que está um pouquinho, as medidas do aço um pouquinho aumentadas. Não tem a janela pulmonar agora. Bom. Eu vou passar rapidamente a janela pulmonar. A gente vê claramente que essa paciente tem uma pneumatia com uma distribuição bem típica. É uma distribuição periférica. Os achados que a gente vai comentar estão na periferia do pulmão e um certo predomínio das bases em relação ao lápis. Essa acho que é a primeira tomografia que eu vou ter. É a segunda? Mas não mudou muito. É a mesma... Vou voltar aqui agora pra comentar. Já aqui no globo superior, a gente vê algumas opacidades que esboçam nódulos, né? Nódulos de espaço aéreo, mal delimitados, com... Às vezes tem um halo de vidro fosco ao redor. De novo, são várias opacidades supleurais, né? Como se fossem nódulos de consolidação, mal delimitados, com halo e vidro fosco. Tá, vou voltar aqui de novo. É que eu mudei o slide. E na base, a gente vê um padrão mais reticulado. Não, eu queria pausar. Então, a gente vê algumas opacidades supleurais, com halo e vidro fosco. Nessa segunda tomografia, tem mais... Em relação à primeira, tem um pouquinho mais de consolidação. E aqui na base, a gente vê um pouquinho de reticulado. Se eu ia pausar aqui. Queria comentar, mas não consigo pausar essa imagem. Não consigo pausar. Enfim. Aqui a gente tem uma ideia da distribuição ápico-caudal, basal, das alterações. Sempre alterações periféricas. E na base, a gente vê um pouquinho de reticulado fino, algumas linhas supleurais. E áreas onde a região supleural está um pouquinho poupada. Então, a região basal posterior é mais acometida. Bom, e na janela pulmonar, a gente chama a atenção a linfodomegalia axilar. Seguindo, essa paciente foi internada na enfermaria com diagnóstico de uma colagenose, um lúpus elitematoso sistêmico, uma doença mista do tecido conectivo. Porém, já na enfermaria, nós avaliamos o caso e levantamos uma outra possibilidade de diagnóstico, que seria uma síndrome antissintetase associada à síndrome hemofagocítica. Pela evolução que a paciente apresentou, eu vou comentar mais à frente. E ou uma sepsis. No segundo dia de internação, já na enfermaria, ela começou a apresentar um aumento da frequência respiratória e desaturação de O2 em ar ambiente. Antes era 92% a 94%, agora 85% e se manteve a febril. No dia seguinte, ela apresentou o quadro de agitação psicomotora, confusão mental, agressividade e um choro imotivado. O exame físico dessa paciente se mostrava semelhante ao do dia anterior e não havia rigidez de núcleo. Porém, nesse mesmo dia, mais tarde, ela apresentou um episódio de crise convulsiva com pós-ictal muito rápido. Nesse dia, os exames colhidos apresentavam já uma queda pequena da hemoglobina, era 12, foi para 11,9. O leucócitos, que era de 2.000, foi para 8.050, mantendo a linfopenia. A plaqueta se manteve no mesmo nível e já mostrava uma substancial piora da função renal, como a creatinina de em dois dias foi para 3,74 e uma aurélica de 102. Os eletrólitos, uma discreta hiperpotassemia, uma calcemia diminuída, magnésio normal. E as transaminases, que nós não tínhamos no início, mostraram uma TGO de 2.378 e uma TGP de 508. Ela recebeu ivermectina e, por causa daqueles exames anteriores, complemento baixo, piora da função renal, quadro neurológico e também por causa da suspeita de uma síndrome hemofagocítica, essa paciente recebeu 500 miligramas de metilpredinizolona com o esquema, com o propósito de se continuar nessa mesma dose por 3 dias. E expansão do VEC solicitado vaga na UTI, dado a piora muito rápida da paciente. Exames que complementaram, que chegaram um pouquinho depois, mostraram um perfil de ferro normal, uma ferritina de 8.071, uma hipertrigliceridemia de 323, colesterol normal, o proteinograma agora baixou a albumina, porém, alfa 1, alfa 2, beta e gama dentro dos limites normais. A sorologia de hepatite A, que não tínhamos no início, veio como reagente para a IgM. HTLV1, HTLV2 negativo e citomégano só IgG positivo. Aí já começou a apresentar alteração do coaglobrama, com uma relação do TTPA alargada, um fibrinogênio baixo, 120 miligramas por decilitro. E, posteriormente, nós recebemos 3 balões de hemocultura positivos para estafilococcus aureus oxa sensível, hemocultura negativa. E a urina 1, com proteína de 2 cruzes, a relação é proteinúria-creatinúria de 2.1, um sangue oculto de 4 cruzes, leucócitos de 32 mil e hemácias de 90, com cilindros hialinos e granulosos presentes. O D4, ela foi admitida na UTI, com piora do estado geral, apresentando um choque refratário, insuficiência renal aguda e síndrome de angústia respiratória do adulto. Ela foi entubada e, na entubação, existe uma anotação de que saía muita secreção purulenta na rinofaringe à entubação. E foi submetida à ventilação mecânica e nonadrenalina em altas doses. Evoluiu em anúria. O ecocardiograma era normal. Os exames desse quarto dia apresentavam já uma queda da hemoglobina mais substancial, de 9,3. Leucócitos se mantinham em 6.170, plaqueta 180 mil, e o fibrinogênio continuava abaixo. A creatinina subindo, a ureia e os eletrólitos normais. O cálcio se mantinha abaixo, as transaminases elevadas, gama-GT e fosfatase alcalina também. Nesse dia já apresentavam um discreto aumento da milase, da lipase, e a bilirrubina subiu para 3,8 miligramas por decilitro e a CPK 2814. Na UTI foi passado um cateter de PA invasiva, na artéria femoral, por onde a paciente está descrito um grande sangramento chegando a uma hemoglobina de 5,5. Desenvolveu também como intercorrência uma fibrilação arterial com alta resposta ventricular, com uma frequência ventricular de 220 e foi cardiovertida com 200 joules. Iniciada a terapia com oxacilina e piperacilina tasbactam desde o início, ela recebeu, além das transfusões sanguíneas, bicarbonato de sódio, solução polarizante, fez uma sessão de hemodiálise, mas manteve-se sempre hipercalêmica com potássio de 7,9. Durante todo o período da UTI, a despeito das drogas vasoativas, ela sempre se manteve hipotensa e foi a óbito no sexto dia da internação, ou seja, no terceiro dia, no segundo ou terceiro dia da UTI. Exames recebidos após o óbito, ela mostrava um anti-DNA nativo negativo, um anti-SM negativo, RNP negativo, ROLA negativos, anti-JO negativo e anti-esclero 70 negativo. A cultura da secreção traqueal cresceu em Staphroaureus, uma Klebsiella e uma Rotella plantícula e Cândida. E a pesquisa e cultura de barna, a secreção traqueal, foram negativas. Eu gostaria de aproveitar um tempinho para apresentar um pequeno resumo da discussão que nós fizemos na enfermaria. O que é a síndrome antissintetase que nós levantamos a hipótese? É um subgrupo das miocíticas inflamatórias, descrito em 1990, mais frequente em mulheres da terceira e quarta décadas de vida, porém já foram descritos casos de 18 a 69 anos de idade. Ela se caracteriza por apresentar miosite, semelhante a dermatomiosite ou polimiosite, e outras formas, até formas amiopáticas, que pode preceder ou aparecer junto com a doença intersticial pulmonar, que é uma característica dessa doença. É acometimento muscular com doença intersticial pulmonar. A CPK pode, acomete principalmente os membros inferiores, mais do que os membros superiores, e a CPK varia de 600 a 2.500, podendo chegar a 4.000, 10.000. A biópsia dessa lesão muscular mostra, o Leandro vai mostrar para a gente mais na frente, provavelmente, mostra uma inflamação perifascicular, com atrofia e necrose das miofibras. A doença intersticial pulmonar aparece em até 70% a 100% dos casos, dependendo dos estudos, mas é a principal manifestação em até 30% dos casos, e a manifestação clínica é tosse. Radiologicamente, aparece como fibrose, faviolamento, pneumonia e organização, pneumonia intersticial usual, e a prova de função pulmonar sempre mostra um padrão restritivo. Artrite geralmente de pequenas articulações, simétricas, não erosiva. O comprometimento cutâneo pode apresentar racho cutâneo, generalizado ou em face, heliotropo, lesão cutânea de gotron, lesão em chale, e o fenômeno de reino é positivo em mais de 50% dos casos. Acompanha nessa síndrome sempre febre, e é característico em todos os artigos, as mãos de mecânico ou pés de caminhante, que aparece, as mãos de mecânico aparecem em até 20% dos casos, e significa hiperqueratose na face lateral dos dedos, das mãos e em artelhos, eritema e descamação. Porém, o mais característico dessa síndrome é a presença do anticorpo antissintetase. O que são as antissintetases? As aminoacil sintetases são enzimas citoplasmáticas ou mitopondriais responsáveis por participarem da síntese proteica, ligando um aminoácido ao RNA transportador. Por isso é que o FAM caracteristicamente é citoplasmático num padrão pontilhado fino. A nossa paciente apresentava um pontilhado denso, mas eu acho que isso é uma questão de avaliação de quem vê a imunofluorescência, em 64% dos casos. As antissintetases que existem hoje na prática clínica são essas listadas, anti-J1, anti-PL12, anti-OJ, anti-EJ, anti-KS, anti-YRS e anti-ZO. Devem existir outras que estão sendo descritas, mas a mais frequente é o anti-J1 que aparece em 60%. Na nossa prática, o hospital das clínicas, pelo menos foi onde nós pedimos a dosagem, só dispõe da dosagem do anti-J1 para a rotina. Provavelmente em laboratórios particulares deve ter um painel muito maior para quem faz a clínica particular. Os critérios diagnósticos para síndrome de antissintetase foram descritos em 2010, sendo que precisava apresentar um anticorpo antissintetase, mas uma ou mais das seguintes, miosite, doença inflamatória intersticial pulmonar, febre, reinoa e mão de mecânica. Em 2011, um outro autor descreveu que precisaria ter um antissintetase, dois critérios maiores ou um maior e dois menores. Entre os maiores, temos a miosite e a doença intersticial pulmonar e os menores, artrite, reinoa e mão de mecânica. O prognóstico dessa doença é reservado, depende da evolução e de complicações pulmonares, geralmente as complicações pulmonares é que ditam o pior prognóstico e geralmente os pacientes com anti-J1, que são a maioria, evoluem melhor. Por que nós pensamos em síndrome hemofagocítica nessa paciente? Primeiro que ela evoluiu rapidamente pra um curso catastrófico. Ela apresentava febre, que podia ser da síndrome hemofagocítica ou mesmo da própria doença, da síndrome antissintetase. Ela apresentava citopenias, quer dizer, no início ela apresentava uma leucopenia e a seguir ela começou a apresentar anemia sem esterilização de perda sanguínea. Na tomografia nós achávamos que ela tinha uma esplenomegalia, não foi fácil palpar. Apresentava hipertriglicidemia, hipofibrinogenemia e hiperferritinemia. Então foi por isso que aventamos essa possibilidade, mas consideramos um fator confundidor na interpretação dessa evolução as hemoculturas positivas pra Staphyloualdus. Nós encontramos na literatura já um caso de síndrome de ativação macrofágica associado à síndrome antissintetase, tá certo? Vou comentar uma coisinha antes de deixar o Leandro apresentar a autópsia, que é por que a nossa paciente apresentou a sorologia pra hepatite A positiva. Nós não conseguimos entender muito bem essa sorologia. Eu fui ao nosso laboratório e fui informado que aqui no laboratório uma vez aumentado o catófio já solta o resultado como gene positivo. Nesse artigo, que não é síndrome antissintetase, mas sim uma hepatite autoimune associada à colangite biliar primária, o autor mostrou um caso que tinha uma sorologia pra hepatite A positiva. e ele considera que nos casos de doença autoimune, pra se considerar uma hepatite autoimune e sorologia positiva, ela deve apresentar um resultado nove vezes maior do que o catófio, pra não ser interpretado como falso positivo. Então, essa é a minha apresentação. Eu vou abrir agora e dar a palavra ao Leandro, pra que ele possa apresentar os resultados da anatomia patológica. Bom dia a todos. Vou compartilhar a minha apresentação aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, Leandro. Só colocar a apresentação maior, seria melhor. Tá no modo de apresentar pra vocês? Espera aí. Pronto. Bom, meu nome é Leandro, sou um residente da patologia e vou apresentar os achados principais da autópsia, né, e o caso foi discutido com o professor Aluísio. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem interromper, por favor. Bom, em termos objetivos, assim, do exame externo pra gente da patologia no momento da autópsia, chamou a atenção uma paciente equitérica, chamou a atenção, como já foi descrito no caso clínico, as manchas hipercrômicas, tanto na face quanto na região anterior do tórax, e um edema, que era tanto um edema em face, bem pronunciado na região da face, mas também em membros superiores e membros inferiores. Do exame externo foram esses os principais achados para a gente no momento da autópsia. Aqui uma foto, bem similar à foto que o doutor Fernando mostrou, das manchas hipercrômicas, né, essa era na região anterior do tórax. E, apesar do edema, né, no exame externo da paciente, a abertura das cavidades, a gente não encontrou derrame pleural, grande quantidade de acite, derrame pericárdico, não foram detectados esses derrames cavitários. Havia uma pequena acite, 100 ml, de um líquido citrino amarelado, mas não haviam grandes derrames cavitários. Indo para a análise específica de cada órgão, o coração tinha um peso normal, macroscopicamente não havia cardiomegalia ou alguma alteração estrutural no coração. A superfície de corte do miocárdio era íntegra, não havia áreas de infarto ou de hemorragia no miocárdio, também não havia uma aterosclerose significativa, paciente jovem. E a abertura do ventrículo direito e da artéria pulmonar também não foram identificados nos trombos, né? Não haviam trombos no aparelho cardíaco. Então, um coração a princípio dentro dos limites da normalidade macroscópica, ao menos. E na lâmina, na histologia, botei aqui só para representar, também as fibras miocárdicas dentro dos limites da normalidade. Não haviam áreas de infarto ou outras alterações inflamatórias ou patológicas. Já no sistema respiratório, a macroscopia, a gente encontrou bastante, várias alterações na superfície pulmonar. A gente vê que a superfície pulmonar era heterogênea, a pleura heterogênea tem uma aparência heterogênea com áreas vinhosas entremeadas por áreas mais esbranquiçadas. Bilateralmente, né? Estavam nos dois pulmões, em todos os lovos, então é uma alteração macroscópica pulmonar importante. Apesar disso, o peso dos pulmões estavam dentro dos limites da normalidade. Aqui aos cortes, para exemplificar, esse pulmão esquerdo, a gente vê um lobo inferior bastante vinhoso, bastante alterado, com uma aparência extremamente consolidada e contrastando com o lobo superior, com uma aparência talvez um pouco mais preservada, mas também com áreas de consolidação. O pulmão direito tinha uma aparência similar. Essas alterações consolidativas, vinhosas, com predominância inferior e posterior. Aqui na lâmina, para quem está acostumado, talvez, com histologia pulmonar, a maioria do pulmão é ar, e aqui a gente vê que existe um processo consolidativo importante, ocupando o espaço alveolar amplamente. No maior aumento, a gente vê que se trata de um grande infiltrado, um grande conteúdo ocupando esses espaços alveolares, de modo difuso, a gente vê que existe esse componente mais vermelho, que são hemácias, mas, de modo mais importante, a gente vê que existem várias células, que são esses pontinhos azuis, ou seja, polimorfonucleares associados a essa hemácia no espaço alveolar, o que é característico com uma pneumonia, uma pneumonia de polimorfos nucleares, e isso bilateralmente em ambos os pulmões, de modo bem exuberante, tanto na macro, quanto na microscopia, quanto na histologia. E nas áreas menos consolidadas do pulmão, a gente vê, entretanto, que o aspecto não é preservado. Aqui a gente vê essas formações róseas nas paredes dos alvéolos, que é compatível com a formação de membranas e alinas, o que, para a gente, da patologia, a gente chama de pulmão de choque, um pulmão de dano alveolar agudo e difuso, então, um pulmão de sara. Essas foram as principais características da macroscopia e da microscopia do pulmão. Pulmão de dano alveolar com broncopneumonia bilateralmente bem exuberante. O fígado também chamou a nossa atenção, ele tem alterações de aspecto perfusional na sua superfície e ele tem um peso reduzido, o que, com a equiterícia que a gente viu no exame externo, já nos chamou a atenção, né, como, o que que poderia estar de alterado nesse fígado. E a macroscopia, né, aos cortes do fígado, a gente vê que ele tem um aspecto mais alaranjado e difusamente entremeado por áreas mais escuras, áreas marrons, que na lâmina a gente vai ver do que se trata. Aqui no no HE, na hematoxilina e osina, a gente vê que é um parênquima hepático com uma alteração estrutural, é importante, geralmente o fígado tem uma aparência bem rosa, e aqui a gente vê que ele está entremeado por diversas áreas pálidas, que no maior aumento a gente vai ver do que se trata. à direita, aqui a gente vê um espaço porta. Em volta do espaço porta, a gente tem os hepatócitos mais róseos e de aspecto preservado. Nas regiões distantes do espaço porta, a gente vê que existe uma degeneração desses hepatócitos em zona 2 e zona 3, o que para a gente, na análise histológica, é característico de uma hepatopatia isquêmica. É uma necrose de hepatócitos bem importante, difusa em todo o fígado, em zona 2 e zona 3, caracterizando aí uma hepatopatia aguda de etiologia isquêmica. Aqui, só para exemplificar, para quem talvez não esteja tão acostumado com histologia, à esquerda é um fígado normal, não é o do nosso caso, e à direita é a imagem do nosso caso, a gente vê é uma importante necrose desses hepatócitos, uma degeneração isquêmica. O pâncreas também chamou atenção, à direita a gente vê o que talvez seria o aspecto mais preservado do parênquema pancreático e aqui na região central a gente vê que esse parênquema pancreático está entremeado por áreas pardas e áreas hemorrágicas, que são essas vinhosas. Aqui na microscopia a gente vê um detalhe essas alterações hemorrágicas permeando o parênquema pancreático e vê que não é só hemorragia, que tem um componente necrótico também nesse pâncreas, uma degeneração isquêmica tal qual vista no fígado. Então caracterizando uma pancreatite aguda necrohemorrágica, também vista em contextos sépticos frequentemente. O rim na macroscopia também tinha alterações perfusionais, tais quais os outros órgãos, tinha um peso normal e aparentemente não tinha alterações de cronicidade. Aqui na região do córtex renal a gente vê que os glomérulos são preservados, não havia glomérulos esclerose ou outras alterações indicando alguma glomerulopatia de base nessa paciente. O que chamava atenção na análise dos rins era uma importante necrose tubular aguda que a gente vê nessa lâmina com esses debris rósios que se tratam de túbulos necróticos. Então essas alterações bilaterais encontradas nos rins. Uma necrose tubular aguda também associada frequentemente a contextos sépticos e ou hipoperfusionais. Aqui é uma glândula adrenal. À esquerda a gente vê o parênquima mais preservado da adrenal e à direita a gente vê áreas necróticas. Então também é uma necrose além do que a gente viu nos outros órgãos também em órgãos endócrinos também uma necrose na glândula adrenal. O baço estava aumentado de tamanho o peso também aumentado não era uma esplenomegalia importante mas estava acima do valor de referência e com um parênquima esplênico friável o que chama atenção pra gente de alguma alteração esplênica. Na histologia a gente vê que existe uma distorção arquitetural esplênica a gente não vê a distinção adequada entre polpa branca e a polpa vermelha com áreas extremamente vermelhas de congestão. Aqui na histologia a gente vê esses folículos a polpa branca com aspecto esgotado com pouca definição como se fosse uma atrofia e talvez de modo mais importante a gente vê apenas o fantasma de células aqui a gente vê diversas células sem núcleo caracterizando áreas de microinfarto esplênico então pra gente da patologia isso é compatível com uma esplenite aguda muito provavelmente secundária a esse contexto inflamatório ou infeccioso de foco pulmonar. aqui é a medula óssea já nesse aumento a gente vê que a medula óssea está com aumento de celularidade de modo bem importante esse aumento de celularidade se dá pelo aumento da série granulocítica então o que também é frequentemente visto em quadros de resposta infecciosa e chama atenção não apenas o aumento da série granulocítica mas indicado pela seta não sei se todos conseguem ver mas são células maiores que são macrófagos e com vários núcleos dentro dessas células que são macrófagos fagocitando linfócitos e fagocitando hemácias então a gente tem diversas figuras de hemofagostose tanto de eritrofagostose quanto de linfofagostose na medula óssea esse é um linfonudo perilar que a gente representou também existe uma distorção arquitetural nesse linfonudo ele não tem a histologia habitual e no maior aumento a gente consegue ver o que que está acontecendo nesse linfonudo a gente vê um infiltrado polimorfo nuclear importante com muita necrose celular então esse linfonudo perilar apresentando uma linfadenite aguda necrotizante e de modo bem destacado o sistema muscular esquelético tem diversas alterações que eu vou descrever e qualquer dúvida vocês podem me interromper esse é um músculo da nossa paciente esse é um músculo de aparência preservada que eu quis destacar só para representar a histologia normal do músculo essa área esse círculo amarelo representa a região perifascicular ou perimisial que é o tecido conjuntivo que reveste que fica no entorno das fibras musculares e pelas setas verdes a gente vê que o espaço entre cada fibra é chamado de endomísio e isso é importante porque cada miopatia inflamatória tem alterações específicas em cada um desses espaços nessa lâmina a gente consegue ver que as fibras não tem um aspecto similar a do anterior a gente vê que existe uma degeneração das fibras musculares esqueléticas associada a um infiltrado inflamatório importante na região perivascular ou seja uma inflamação perifascicular barra perimisial associada a degeneração de fibras aqui a gente vê esse mesmo aspecto o tecido conjuntivo aqui embaixo e a inflamação se estendendo a partir dele com o aspecto degenerado das fibras novamente aqui a gente vê um vaso de maior calibre com essa inflamação importante e aqui a gente vê que existe uma distorção arquitetural nesse músculo esquelético esse músculo da direita teoricamente é contínuo com o da esquerda e aqui a gente vê que existe uma distorção nessa porção superior que a gente vai ver em maior aumento do que se trata então associado a essa inflamação perifascicular a gente tem um processo de necrose do músculo esquelético é um infiltrado polimorfo nuclear neutrófilos e vários debris celulares então um processo inflamatório inecrotizante no músculo esquelético associado a degeneração de fibras aqui destacando as mesmas figuras de linfofagostose que a gente viu na medula a gente vê na musculatura esquelética associada a esse processo necrótico chamou atenção aqui a gente vê as fibras musculares de aspecto degenerado porém a gente vê que não tem um infiltrado inflamatório importante entre as fibras não tem tanta inflamação endomisial ela é mais no entorno na região perimisial e perifascicular aqui um aspecto mais avançado da degeneração de fibras até com aspecto mais vacuolar com esse conteúdo hidrópico central e de novo sem um infiltrado endomisial importante associado a degeneração de fibras a gente vê essa fibra com núcleos de maior tamanho vários núcleos de aspecto hipertrófico regenerativo então a gente vê o dano e também o reparo das fibras destaco que essas alterações não foram encontradas de modo difuso na musculatura esquelética mas foram encontradas principalmente na região axial e de membros inferiores o encéfalo a análise ainda está em andamento aos cuidados do grupo de pesquisa de neuropatologia então pra gente da patologia nos principais achados da autópsia a gente tem uma paciente com uma broncopneumonia exuberante que cursou com achados de um choque séptico que a gente viu pelas alterações hipoperfusionais difusas tanto na hepatopatia isquêmica na pancreatite necremorrágica na necrosis tubular aguda e nas alterações retículos industriais que foram vistas essa broncopneumonia cursou com uma SARA um dano alveolar difuso esses achados culminando com uma disfunção de múltiplos órgãos e um choque de etiologia distributiva principalmente pra gente na histologia no músculo esquelético está caracterizada uma miopatia inflamatória então essa desordem autoimune barra inflamatória de base da paciente pode ter contribuído pra gênese tanto da broncopneumonia quanto pra resposta inflamatória anômala a esta ou seja para o choque séptico então em termos de esquema de raciocínio anatomopatológico esses são os principais achados pra gente da patologia miopatia inflamatória quando a gente vê uma miopatia inflamatória no HE a gente levanta a bola pra esses quatro grupos de doença a miopatia necrotizante imunomediada a miosite por corpos de inclusão a miosite associada à síndrome anticitatase e a dermatomiosite as duas últimas em geral são associadas a quadros sistêmicos e cada uma tem alterações histológicas e imunostoquímicas e de microscopia eletrônica específicas chamam atenção pra síndrome anticitatase onde a gente vê que o componente histológico é mais de uma inflamação perifascicular e perimisial que pode variar desde edema a necrose então uma alteração histológica bem parecida com o que foi vista no nosso caso a dermatomiosite também pode ter esse infiltrado inflamatório perimisial e epimisial porém o componente necrótico geralmente é menos florido mas em termos histológicos dentro desses quatro grupos a gente levanta a bola pelo menos os aspectos histológicos pra essas duas últimas possibilidades de modo mais pronunciado pra anticitatase esse slide é só pra exemplificar que aqui embaixo a gente vê um minuto pessoal então aqui embaixo a gente vê os anticorpos músculos específicos que foram descobertos ao longo de vários anos e que serão descobertos nos próximos anos e aqui em cima a gente vê que esse diagnóstico de cada uma dessas entidades ele é clínico sorológico e patológico então é um conjunto desses três achados que guia o diagnóstico das miopatias inflamatórias e não somente os aspectos histológicos aqui só pra ressaltar que essas cada uma dessas quatro entidades tem aspectos de interseção entre uma e outra os aspectos histológicos podem se sobrepor entre cada uma dessas entidades bem como os aspectos clínicos e também os aspectos sorológicos às vezes e só queria ressaltar por exemplo que a dermatomiosite associada com o anticorpo anti-MI2 ela tem uma alteração histológica muito mais próxima do polo da antisintetase do que do polo da dermatomiosite per si então as miopatias inflamatórias um grupo complexo e cujas alterações patológicas tem que ser interpretadas de modo conjunto com os achados sorológicos e também clínicos é isso qualquer dúvida podem questionar obrigado Leandro pela belíssima apresentação Aloysio você gostaria de fazer algum comentário na apresentação do Leandro antes de eu abrir a discussão eu queria fazer uns complementos bem curtos na verdade e como o Fernando tinha apresentado bastante coisa da clínica primeiro no fechamento da macro do caso o quadro hepático e a equiterícia era tão exuberante que ficou com a impressão de ser uma autótese de hepatite e depois eu acho que chequei com o Leandro e as alterações são muito isquêmicas mesmo e para corroborar aquela hipótese será que tinha alguma outra etiologia para a hepatite mas tinha muita alteração isquêmica no pâncreas no rim e o fígado por algum motivo ficou destacado com muita necrose zona 3 então assim a gente já viu isso aqui nessas reuniões não é comum mas acontece então a interpretação ali é de que o principal cometimento hepático era isquêmico e ela tinha uma baita de um choque inclusive com pulmão de choque isso chamava muita atenção estou falando isso porque as alterações agudas finais de certa forma se sobrepuseram em alguns órgãos ao que ela poderia ter de alteração crônica por exemplo no pulmão então tem bastante corte histológico do pulmão e não aparece para a gente assim podemos revisar mas não chamou atenção de forma alguma alteração crônica de pulmão pneumonia intestinal padrão de WIP mas tinha muita alteração aguda pneumonia bacteriana neutrófilo e pulmão choque então devia estar difícil ventilar o paciente essa hipóxia sistêmica refletiu nos órgãos então isso é um chamou atenção inclusive mesmo após a discussão do Fernando acho que é interessante chamar atenção disso a gente viu e o Leandro trouxe as figuras de hemofagocitose cabe ressaltar que ela não tinha uma histiocitose uma infiltração difusa dos órgãos polistiócitos fazendo hemofagocitose mas chamava atenção qualquer patologista um pouquinho mais treinado que olhar a medula olhar o baço olhar o linfonodo vai ver essas figuras de hemofagocitose então não estava muito claro para a gente na história inicial e agora com a apresentação do Fernando eu traria naquele slide de epicrise de síntese de que a hemofagocitose é um marcador de alteração imunológica para essa paciente de fato chamou atenção não uma histiocitose mas uma hemofagocitose relevante como um marcador de distúrbio imune está falando de uma doença incomum nas autópsias incomum mesmo na prática clínica ela é incomum e eu acho que o último ponto mais de comentário a gente não trouxe lâmina de pele foi vista a alteração na macro a gente tem lâmina a gente checou lâmina de pele e não chamou atenção agora ao revê do caso todo olha vamos revisar esses cortes mas possivelmente ou é um baita efeito de tratamento ou uma falha de representação a gente não representou adequadamente aquelas alterações ou não interpretou na hora da autópsia como uma alteração inflamatória ainda que fosse em resolução a gente não não viu dessa forma podemos resgatar os blocos para ver se aparece alguma coisa a mais eu acho que os comentários dos achados histológicos talvez o professor Geral está ali coçando para falar passar para o professor Geral e comentar os achados patológicos que ele queira comentar adicionais então professor Geral obrigado Fernando o microfone é seu muito obrigado Fernando Luiz antes de tudo mais uma vez os cumprimentos pela apresentação clínica e a abordagem que o Fernando fez foi muito apropriada não é uma coisa usual que a gente tem na prática cotidiana então aquela revisão foi muito interessante muito importante a partir das sugestões vindas no resumo do caso eu também procurei literatura e estudar o caso naturalmente e foi bastante rico queria saber até do Fernando e de vocês patologistas Leandro e Luiz se depois vocês poderiam mandar essas apresentações e sobretudo com as referências bibliográficas eu levantei algumas mas nem todas que eu vi que vocês anotaram aí que algumas são bastante pertinentes então isso para o nosso arquivo enriquece bastante a nossa compreensão e nosso aprendizado se for possível desde já agradeço então os cumprimentos mais uma necrópsia muito bem feita muito bem apresentada muito bem documentada e mais uma vez também como aconteceu da outra vez algumas perguntas que eu ia fazer o Aloysio já respondeu e as duas principais são essas primeiro as lesões pulmonares então só confirmando a paciente tinha manifestação respiratória considerável no exame tomográfico como o João mostrou em vários cortes tinha lesões aparentemente antigas não sei que dia que a tomada embora a paciente ficou apenas seis dias internado mas não sei qual foi o tempo que a tomografia foi feita e o óbito da paciente que a gente viu mas então o Aloysio acabou de completar que não havia lesão antiga pulmonar uma pneumonia intersticial que faz parte desse quadro como um todo então a pneumonia hemorrágica a sara dano alveolar difuso isso perfeitamente documentado mas o que foi mostrado não havia sinais de comprometimento pulmonar necrônico e a outra coisa também são as lesões da pele nós estamos lidando com um conjunto de doenças muitas delas interligadas que além do comprometimento muscular é claro em primeiro lugar uma desregulação imunitária que leva à agressão não só o sistema muscular muscular esquelético o coração não tinha nenhuma lesão mas também do tegmento da pele não tinha lesões aparentemente graves importantes o Aloysio diz que vai rever alguma coisa mas muito provavelmente não tinha lesões evidentes nesse contexto como um todo o restante do quadro fica perfeitamente associado e documentado a partir de toda a evolução que o paciente teve uma infecção aguda grave que levou a alterações sistêmicas de uma resposta inflamatória sistêmica com estabilidade hemodinâmica choque com lesões hepáticas também concorda inteiramente o Aloysio e Leandro que as alterações no fígado são classicamente relatadas nos estados de instabilidade de alterações da perfusão sanguínea no rim igualmente no pâncreas e a paciente tinha além das lesões morfológicas tinha também elevação de amilagre que faz parte também desse quadro ou seja o conjunto todo mostra que no momento terminal houve alterações sistêmicas que explicam boa parte dos fachados anatomopatológicos agora diante de tudo isso a questão que fica e sempre para a gente é muito difícil é estabelecer já foi mostrado já foi feito os esquemas já foi uma sequência lógica uma síntese do caso mas primeiro diagnóstico uma das considerações da síndrome hemofagocítica da histiocitose linfo histiofagocítica a gente pode fazer o diagnóstico nesse caso o encontro como a gente sabe o encontro de histiofagocitose de linfócitos de hemácias é um achado frequente mas não exclusivo nem mesmo o que é necessário para a síndrome existem algoritmos clínicos e laboratoriais para se chegar a esse diagnóstico no caso eu não consegui fazer isso e constatar com segurança mas a primeira coisa exatamente é o seguinte esse configura um quadro dessa síndrome de ativação macrofágico de ativação do sistema imunitário acentuada e a outra questão a hipótese levantada desde o início pelo Fernando da síndrome antissintetase que também tem relação com tudo isso nós temos alguns sinais clínicos e laboratoriais dessa condição mas também dá para a gente mesmo ir reforçando que não foram detectados nenhum dos autoanticorpos antissintetase dos que são pesquisados particularmente de o JOU1 que é o mais característico pelo menos o mais explorado na doença na paciente foi negativo embora com a ressalva do Fernando de que existem isoformas dessa enzima dessa proteína e que os testes convencionais podem não detectar então a minha a minha questão é exatamente quer dizer juntando todas essas informações clínico laboratoriais de imagem e agora da anatomia patológica esse diagnóstico pode ser firmado como conclusão geral desse quadro então eram essas as considerações novamente cumprimentos cumprimento a todos né e obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais senhor geraldo eu vou entrar antes do aluísio peço licença só um esclarecimento essa paciente ela veio ao hospital um pouco antes da internação então nós temos uma tomografia que por causa do tempo eu não coloquei de 17 dias antes que já mostrava alterações de doença intersticial pulmonar então a tosse que ela apresentava era explicado por alguma doença intersticial pulmonar essa tomografia que foi apresentada foi no D2 da internação ou seja quatro dias antes da catástrofe do óbito então acredito a Luísio pode me perdoe que a infecção bacteriana destruiu a possibilidade de uma de uma de um diagnóstico histológico de doença intersticial certo então a Luísio depois comenta isso com relação à síndrome hemofagocítica é uma ousadia esse diagnóstico nós deveríamos ter a possibilidade de dosar algumas interleucinas para fazer esse diagnóstico mais apropriado porém pelo pela sociedade agora esqueci o nome sociedade de estiossos que faz um uma uma classificação para o diagnóstico de síndrome hemofagocítica nós temos dentro dos critérios critérios suficientes para levantar a possibilidade mas o certo seria nós fazermos até uma sorologia para um um herpes vírus que é feito que os japoneses requerem essa sorologia ou pelo menos o PCR para um citomega para um herpes vírus acho que oito não tenho certeza e também a dosagem da interlocina mas é um diagnóstico uma possibilidade clínica que também pode mascarar como eu disse uma uma septicemia por estáfilo alto com relação ao diagnóstico da anticitetase professor Geraldo sem dúvida o necessário se fosse publicar alguma coisa era necessário termos o anticorpo anticitetase certo mas uma miopatia que cursa com doença intersticial pulmonar é assim é muito característico da síndrome anticitetase ainda mais com a histologia que o Leandro nos mostrou de acometimento perifascicular e necrose das fibras musculares então assim o diagnóstico precisa como aquelas duas aqueles dois critérios que eu mostrei requerem a demonstração do anticorpo anticitetase mas eu acho que aqui na nossa reunião a gente pode ousar um pouco e dizer que chegamos muito perto está comigo Fernando? só como pediram para comentar é isso mesmo a minha interpretação é essa diferente da pele que eu acho que a representação pode ter passado os pulmões aqui no serviço são hiper representados a gente vê muito bloco de pulmões e a minha impressão é essa não estou dizendo que não tinha eu estou dizendo que o dano alveolar e a pneumonia eram tão extensos que está difícil provar que tinha é só isso a doença intersticial pulmonar entendeu? e aí eu acho que é o que o Fernando acabou de falar acho que meio que até finaliza a interpretação do caso são doenças como no pântano da autoimunidade são doenças de diagnóstico integrativo tem substrato anatomopatológico mas vai a interpretação final vai depender da sorologia dos critérios clínicos e da apresentação clínica então como síntese da reunião o anticitetase é um bom diagnóstico e a ousadia da síndrome hemofagocítica como complicadora e agravante também é uma ousadia mas que todas cabem bem no caso Obrigado interromper essa pergunta foi feita exatamente para a gente discutir a questão recentemente nós tivemos em uma das nossas sessões anatomoclínicas do primeiro semestre um caso de síndrome hemofagocítica que também levou a essas dificuldades e a dificuldade que nós tivemos realmente em fechar o diagnóstico dentro disso então a pergunta e essas considerações que eu fiz é no sentido exatamente de a gente municiar cada vez mais argumentos para a gente defender inclusive a nossa posição a respeito disso então é apenas nesse sentido são doenças complexas quer dizer de patogênese também igualmente complicada toda desregulação imunitária é sempre um processo complicado tem uma variedade enorme de comprometimento nesse sistema no organismo então esses comentários que eu fiz apenas no sentido de ressaltar de destacar e de valorizar a grande dificuldade que nós temos diante de uma situação como essa obrigado senhor Geraldo e Aloysio eu sinto que assim talvez eu não tenha conversado com o Leandro que fez autópsia porque aqueles linfonodos axilares eram muito grandes eram muito patológicos e talvez em algum ou outro órgão retículo endotelial poderia ter sido encontrado uma proliferação estiocitária e aí a gente ficaria talvez mais municiado para levantar porque pegou o baço que tem a esplenite que aí fica complicado aí o gânglio tinha uma alteração uma alteração da arquitetura que era clara mas não tinha uma proliferação estiocitária como a Luísio falou patológica era mais reativa então talvez os gânglios axilares por que aquela paciente tinha gânglios axilares então eu acho que essa interação clínico patológica antes da autópsia poderia ter sido muito boa eu gostaria de chamar o professor Savassi para fazer as considerações clínicas sempre deixo ele por último não por perseguição mas é porque ele sempre consegue fazer um fechamento muito maravilhoso professor Savassi eu tenho a palavra bom dia a todos deixou numa situação de muita responsabilidade eu estou vendo ali o doutor Zé de Freitas se for possível eu gostaria de ouvir a opinião dele se você pudesse passar para ele depois porque nesses assuntos aí ele deve entender muito mais que eu mas eu estão me ouvindo bem? professor eu chamarei o Zé de Freitas depois é mas o que chama atenção o que chamou muita atenção é um caso de alta complexidade mas é uma paciente com uma uma miosite acompanhada de fraqueza e com uma com uma diminuição de 20 quilos perdeu 20 quilos a internação ela tinha perdido 20 quilos a gente não sabe qual que era o peso o peso habitual e qual foi o peso a internação mas de qualquer maneira uma perda de 20 quilos uma paciente com uma miosite com fraqueza né que poderia sindronicamente a gente chamar de dermatomiosite tem essa seria uma variante aí essa síndrome antisintetática então a primeira impressão que eu teria só pela história de uma paciente com a dermatomiosite com a neoplasia ela tinha inclusive linfonose linfonose na região axilar 25% dos pacientes com a dermatomiosite desenvolvem a neoplasia malíquia de ovário de pulmão e inclusive linfoma não ótico então poderia ser uma paciente com a dermatomiosite e um linfoma não ótico isso baseado na história outra coisa que chamou a atenção baseado na história e abstraindo da da necrótese outra coisa que chamou a atenção é que a internação ela morreu seis dias depois segundo está escrito que ela era aniquitérica e por outro lado na necrótese foi falado numa interícia de três a quatro cruzes salvo enganos o rapaz que apresentou falou então essa interícia foi um evento assim muito final ou não por outro lado a gente não tem aqui as dosagens das transaminases quando da internação mas chamava a atenção a gama GT de 1335 já muito alterada eu tenho a impressão que essas transaminases deveriam ser muito alteradas também a internação para complicar veio uma IgM positiva para empatite com fígado pesando um quilo mas que por outro lado foi palpável três centímetros a parte do reboto costal é claro que uma paciente emagrecida seria mais fácil mas na hepatite A de evolução fulminante o que se observa é um fígado que inicialmente era palpável e que deixa de ser palpável nós já vimos várias vezes em necrótese eu lembro uma necrótese feita por mim isso há muitos anos atrás na época eu trabalhava na anatomia patológica um fígado de 700 gramas é a chamada necrose amarela aguda do fígado quer dizer esse fígado no hepatite A fulminante que é muito raro menos de 1% dos casos ele inicialmente é palpável depois deixa de ser palpável e esse fígado na necrose amarela aguda é um fígado amolecido dobra sobre si mesmo com a cápsula enrugada e uma coloração amarelada às vezes com áreas hemorragicas então esse fígado nessa paciente será que ele era palpável e depois deixou de sê-lo já que a necrótese ele pesou apenas 1 kg e o peso usual do fígado em geral é mais do que isso então são dúvidas aí em relação às aminotransferases ou às transaminases chama atenção o predomínio da TGO sobre a TGP isso pode-se se dever ao acometimento muscular ao choque à má perfusão o predomínio de ter falando contra uma empatite aguda por exemplo em que haveria uma predominância da TGP da alanina imunotransferase então são muitas dúvidas e outra coisa que me chamou atenção é que pouco antes do óbito a ausculta pulmonar dessa paciente era muito pobre está descrito aqui como EC não sei se EC seria extretores crepitantes isso é uma terminologia que há muita gente não tem utilizado o mais importante nas cretações pulmonares elas são inzoexpiratórias e no caso de serem inspiratórias elas predominam no início da inspiração ou no final da inspiração mas de qualquer maneira foram descritas pepitações e simpilos na base da mitórias esquerda pelo pulmão que a gente viu aí é claro que a necrótese se estava na situação estava pior do que quando ele perdou mas de qualquer maneira com o pulmão nessas condições eu esperaria uma ausculta mais alterada eu esperaria uma ausculta mais alterada e não apenas com cretações e simpilos restritos à base esquerda que era a região mais acometida no pulmão mas de qualquer maneira era um acometimento difuso extremamente grave fiz aí uma tentativa de correlacionar os achados do exame clínico médico velho gosta de história de exame clínico fazer uma correlação com os achados de necrótese mas esses achados de necrótese foram em grande parte contaminados por um choque extremamente grave acompanhado de incência renal dando ao violar de furo e mais uma infecção estaforocóscica grave né mas é um é um paciente que me chamou muita atenção nisso ela ter a internação ela tinha uma situação razoável apesar de uma pressão de 90 por 70 se estava muito emagrecida a gente não sabe qual que era a pressão arterial anterior da paciente mas uma paciente que tinha perdido 20 quilos quando internou e a gente não sabe como que eram as transaminagens à internação embora a gama GT fosse muito alterada mas a paciente não estava em choque né pra ter alterações de função hepática com a necrose hepática muito assim não há menção aqui as condições da perfusão enchimento capilar a perfusão periférica a internação então há muitas dúvidas o Fernando o fato é que é uma paciente que tinha uma doença de base e que teve uma evolução catastrófica um paciente com desregulação imunitária e um processo infeccioso extremamente grave mas se for possível eu gostaria de ouvir o Dr. Zé de Freitas porque ele é mais versado nessas nessas afeições do tecido coletivo do que eu ok professor Savas uma correção porque não é um médico de velho você é um médico muito experiente é o Sr. Zé de Freitas é um prazer tê-lo aqui na nossa reunião hoje o microfone é seu Sr. Freitas agora está me escutando? agora sim tá bom meu objetivo era só ver essa reunião e observar porque eu realmente nem estava podendo participar dela mas eu tive a chance do imprevisto me ajudar tem muito pouca coisa a acrescentar aí mas é interessante né do ponto de vista clínico independentemente do problema primário ser ou não uma síndrome de hemofagocitose toda vez que a gente está diante de um quadro de um paciente que você pensa nessa possibilidade no mínimo no mínimo no mínimo eu imagino que a gente está diante de um problema que a demora permitida é muito pequena qualquer paciente seja lá de natureza inflexiosa reumatológica ou oncológica se ele apresentar suspeita de uma síndrome hemofagocítica eu acho que a gente está diante de um quadro muito grave e realmente eu acho que a miopatia inflamatória ficou muito bem caracterizada a doença pulmonar talvez ela foi manchada pelo evento final pela pneumonia mas eu acredito que essa paciente teve um quadro de hemofagocitose sim como se fosse uma tempestade de citocina uma disfunção do sistema imune inato e que essa tempestade ela marca muito o prognóstico dos pacientes das doenças que eles têm inclusive reumatológicas o trigger pode ter sido a doença reumatológica como também uma própria infecção eu não sei se está dosando nos laboratórios o receptor alfa da interleucina 2 que é o CD25 ele costuma estar muito alto e ajuda bastante no diagnóstico como também a diminuição dos natural killer o NK de qualquer forma eu imagino que essa paciente pode ter tido sim uma síndrome hemofagocítica que complicou muito o quadro dela a impressão que eu tenho é essa diante de um paciente com síndrome hemofagocítica a gente está diante de uma situação muito grave e mais ainda cada vez mais se tem estudado a parte genética de mutação desses pacientes mesmo os pacientes que não são crianças pessoas adultas quando você começa a pesquisar você vai encontrando uma série de mutações principalmente nas perforinas aqueles canais que ajudam o macrófago a funcionar eu acredito que um dos caminhos que a gente vai ter é estudar as questões das mutações não é raro você encontrar isso mesmo em pacientes mais velhos é um prazer rever a turma e aprender com vocês novamente muito obrigado muito obrigado professor Feitas eu deixo aberto o microfone para alguém que do auditório ou alguém que queira fazer algum comentário bom agradeço então a todo mundo que está participando pois não professor é só mais um comentário porque em pacientes com fenômeno de Renault existe um exame relativamente simples sei que o Zé de Freitas gosta muito desse exame que permite distinguir o fenômeno de Renault primário seria a doença de Renault não associada a doença do colar e o fenômeno de Renault secundário esse exame é capilaroscopia essa capilaroscopia é periungual e que permite e que permite a distinção entre o fenômeno de Renault primário e o fenômeno de Renault secundário isso foi descrito há muitos anos atrás depois caiu em desuso depois foi recuperado é apenas esse comentário para quem não 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 estudou esse assunto que o faça porque é um assunto muito interessante o padrão dos capilares na região periungual o padrão normal ele é muito alterado nessas doenças no caso da Dermatomiosite por exemplo eles adquirem a configuração em arbustos e nessas doenças do colágeno de um modo geral a hectázia de capilares alteração da configuração da distribuição áreas de desvascularização então em caso de fenômeno de Renault essa capilaroscopia é um exame que pode ajudar muito no exame não invasivo e de baixo custo só esse comentário final certo professor muito obrigado eu quero agradecer a presença de todos do Leandro do Aloysio que puderam contribuir com grandemente com o fechamento desse caso e a presença também dos nossos colegas de Belo Horizonte daqueles que estão no ofteatro nos assistindo e os que estão aqui também então dou por encerrada a reunião e a próxima eu aviso vocês um prazer ver o Zé de Freitas de novo porque estava fazendo falta muito obrigado e bom dia a todos tchau 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 tchau